Hezbollah está atuando abertamente no Brasil e agora uma operação da Polícia Federal pegou pessoas que estavam recrutando terroristas aqui no Brasil para planejar um atentado ou uma série de atentados contra judeus, contra sinagogas e associações judaicas. O primeiro ponto que eu preciso falar com muita firmeza é que isso não tem absolutamente nada a ver com defender causa palestina. Quando o partido de extrema esquerda chama a manifestação e vai para a rua defender o Hamas, defender o Hezbollah, defender o Irã, estão defendendo, no caso do Irã, aí sim, um Estado terrorista que defende o extermínio de judeus. Assim como o Hamas e o Hezbollah defendem o extermínio de judeus. Não se trata de dar uma boa vida para os palestinos, de criar uma solução de dois Estados em que haja o Estado de Israel e haja o Estado da Palestina. Não se trata de discutir ainda uma outra alternativa que seria um Estado plurinacional. Não é uma discussão sobre Israel e Palestina. É uma discussão sobre antissemitismo. Você cometer atentados terroristas contra judeus e contra sinagogas no Brasil não tem absolutamente nada a ver com causa de Israel contra a Palestina. Isso tem a ver com antissemitismo. Isso tem a ver com odiar judeus. Isso tem a ver com não respeitar o direito dos judeus de existirem, de professarem sua fé, de se reunirem em sinagogas, de se reunirem nas suas associações. É negar o direito de existir. É retornar para uma era muito sombria da humanidade, a era mais sombria da história da humanidade. Tanto o Hamas como o Hezbollah são organizações terroristas antissemitas e precisam ser chamadas pelo nome. Não tem nada de esquerda, não tem nada de defesa de direito humano em defender movimento terrorista, em defender Hezbollah, em defender Hamas. Pelo contrário, se você de fato fizer parte de uma esquerda que defende democracia e respeita os direitos humanos, defenderia a causa palestina com respeito dos direitos humanos dos palestinos que não querem ser governados por ditadores nem por terroristas e o direito dos judeus e dos israelenses do Estado de Israel de existir e de ser a única democracia no Oriente Médio, de ser o único país que respeita direitos das mulheres, dos gays, de todas as religiões, diferente de todos os países da região que não tem a mesma tolerância que Israel tem com todas as religiões, com todos os povos. É muito importante ressaltar isso, porque querem confundir a defesa do Hamas de maneira muito canalha, coisa de gente de mau caráter. Querem confundir a defesa de grupos como o Hamas, e até o Hezbollah, que é mais radical ainda do que o Hamas, com a defesa da causa palestina. Eles não se confundem de nenhuma maneira, pelo contrário, o Hezbollah e o Hamas só prejudicam a causa palestina e a imagem dos palestinos. Faz parecer que quem é árabe, que todos que moram no Líbano, ou na Síria, ou na faixa de Gaza, ou no West Bank ali, ou na Jordânia, Cisjordânia, estejam todos alinhados com movimentos terroristas, o que não é verdade, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque essa é uma denúncia gravíssima que não teve a devida repercussão na imprensa. Teve uma repercussão muito tímida, daquela que deveria ser a verdadeira repercussão, porque nós já tivemos, né, o mapeamento na Europa de milhares, milhares de manifestações antissemitas. O antissemitismo está voltando com força e precisa ser combatido com veemência, porque, veja, quando eu voltei da minha viagem a Israel, eu disse pra vocês no meu canal que na inteligência de Israel, colocou que o Hezbollah estava com uma presença muito forte na Bolívia e com mísseis, inclusive, que poderiam atingir o Brasil a qualquer momento, em qualquer local, né? Isso eu disse pra vocês lá atrás, antes dos ataques começarem. Agora, o que não falta é maluco pra ser recrutado pra cometer atentado terrorista, então isso é gravíssimo. Sempre que você vê uma manifestação tentando legitimar Hamas como uma organização política ou Hezbollah como uma organização política, você incentiva esse tipo de maluco que depois vai ser recrutado por essas organizações terroristas e vai começar a fazer atentado, cometer atentado contra judeus aqui no Brasil. E este sangue estará nas mãos de vocês que confundem de maneira canalha a população, querendo dizer que pra defender Palestino, que pra defender Árabe, que pra defender Muçulmano, você precisa defender o Hamas ou Hezbollah. Pelo contrário, pelo contrário. Se você, de fato, defende o povo Palestino, você é contra o Hamas, você é contra o Hezbollah. Foi trans, a esquerda transformou isso numa bandeira, numa confusão ideológica, né? Importando um conflito como se fosse obrigação de esquerdista defender Hamas e defender Hezbollah. Não sei de onde eles tiraram, só na cabeça deles. Um negócio desses é possível. Então, precisamos prestar muita atenção, porque o Hezbollah está começando a atuar aqui no Brasil e a comunidade judaica no Brasil está sob risco e precisa ser protegida. Do que tiver no meu poder, do meu mandato, nós vamos atuar com todas as forças pra reprimir esses criminosos, terroristas, antissemitas, pra que nenhum atentado prospere aqui no nosso país. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.